Eu já queria pedir desculpa porque tentei fazer este vídeo com o máximo de qualidade mas não consegui sincronizar o áudio da câmera com o vídeo porque estavam numa sample rate diferente mas já, vocês não querem saber nada disso olha, tomem só com o áudio da câmera e caguem nisso, aprendam só a aula desculpem, beijinhos TENY TEACH vou ensinar neste vídeo as versões todas acho que com o capo não é uma música muito difícil de aprender tem um dilhado assim bacana, se vocês não quiserem aprender um dilhado já estou a falar boé, vamos passeando para a aula vou usar o capo aqui no vosso sétimo traste já, as cordas vão estar a aparecer aqui e já, se tiverem dúvidas no instagram do TENY TEACH TENY TEACH, agora é privado mandem pedido, eu aceito e já, beijos na boca let's go a primeira corda é um Dó maior de sétima e depois transforma-se aqui num Dó maior de sétima com vamos ao vosso terceiro dedo aqui no décimo traste na quinta corda o vosso dedo é do meu engenho do feio aqui no vosso nono traste na quarta corda mas isto tem tipo uma espécie de slide ok, mas o Dó não mete-se o primeiro dedo aqui já vão ter, mas tenham calma façam como eu estou a dizer primeiro começam com estas shapes, só assim e antes de começarem com estas shapes, se vocês quiserem ouvem um slidezinho na música e se vocês quiserem podem fazer também o slide vai na quinta corda do nono traste para o décimo traste com o vosso terceiro dedo e depois é que toca a outra agora eu já estou a ensinar o dedilhado em vez de estar a ensinar seus acordes acho que vai assim mesmo, tudo na carrossel já, mas isto está a perceber slide do nono para o décimo quinta corda, terceiro dedo depois tocam aí então com o dedo do meio, a quarta corda no nono traste dão a terceira corda solta voltam a tocar na de cima na quarta corda e voltam a tocar a quinta outra vez, tudo de seguido e agora tem aquela outra que faz bem bonita que é aqui com o vosso dedo mindinho vamos chocá-la aqui à segunda corda no décimo traste agora tem um lequezinho viram? vou fazer outra vez dedo mindinho toca o corde com o dedo mindinho lá trocam-o para um Dó maior normal ou seja, o vosso primeiro dedo vai aterrar no oitavo traste na segunda corda e agora vão soltar e fica um Dó maior de sétima ok? então vocês começam aqui com um Dó maior de sétima depois vão pôr este dedo aqui que toca é um Dó Ed9 ou assim uma Sena por acaso devia ver que corda é que é eu depois vou aparecer aí depois transforma-se então aqui num Dó maior normal e volta um Dó maior de sétima isso é a teoria vocês não querem saber mas basicamente ok? ok? Mi non Ok, então até agora. Ok? Mim menor, normal, como é que se faz. Primeiro e segundo dedo é aqui no vosso nono traste, na quinta e quarta corda. Espera um bocado. E vão tirar para fazer este emaronzito, que ele faz um lickzito. Vocês podem usar o vosso terceiro dedo, não tiram a shape do mi, ou podem tirar se quiserem. Já, basicamente aqui eu ouvi a música mal e aqui estou a explicar um bocado mal este lickzinho que fazes depois do mi. No entanto, as duas soam bem, mas a que está na tab, que eu fiz agora, soa muito mais melhor bom. Portanto, é mais fácil do que eu estou a explicar no vídeo, mas o que está na tab é mais idêntico ao que o guitarrista do som fez. E há beijinhos. Mas eu acho que eu curto não tirar. Ou seja, é um emaronzito com o vosso terceiro dedo, aqui na vossa terceira corda, no nono traste. Ou seja, solta, pisam com o dedo para fazer o emaronzito, no terceira corda, no nono traste. E tocam na solta outra vez. Ou seja, se fosse com o cable que ia contar como se fosse o zero, era 0, 2, 0. Ok? Então, até agora fica. Ou vou tocar esta parte. Ó, está mal. É isto. Ou seja, quarta corda, com o mi lá posto, emaronzito. O mi lá posto, emaronzito, solto. Ah, falhei. Ok, até agora. Falhei outra vez. Pessoal, eu não tremei esta música. Não sei de cara. Eu desisto. Pessoal, que caio que é nesta música? Mas já, bora lá. Agora vou conseguir. Última corda. Muito simples. Vão tocar só estas três cordas. Quinta, quarta e terceira. E vocês vão estar a fazer aqui um si menor. Mas eu nem sequer estou a tocar esta aqui. Estou só a tocar mesmo estas três cordas. Quinta, quarta e terceira ao mesmo tempo. Ok? Solinho. E o vosso shape vai ser o primeiro e o segundo dedo aqui no nono traste, na quinta e terceira corda. Ok? Fica solta. Prensa. Solta. Prensa. Solta. 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 Mas não vocês vão tocar isto tudo? Vão tocar só? Tudo fica. Solta. Duro. Truro. 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 Duro. Duro. É isso aí que você pode ler, então. Ok? Pessoal, aí está a música. Espero que vocês tenham um curto. Então, se vocês quiserem uma aula sem cable, deixem este vídeo sem likes e eu faço aula. Mas já, se vocês não querem saber, beijinhos e abraços. Adicionem no Instagram, se vocês quiserem tirar dúvidas. Let's go. Um beijinhos e abraços. Deixa o vosso like, subscrever o canal do Zenitich e... Fui.